Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a este canal. O meu nome é Lígia Catarina e o objetivo deste canal é transferir conhecimento, ferramentas, técnicas relacionadas com exercício físico, a alimentação saudável e a meditação como formas de melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar e, na essência, a sua saúde. É baseada na minha própria transformação, que começou há 12 anos, quando eu fui viver em Madrid e tinha excesso de peso, 84 quilos, tinha um hipotiroidismo grave e tinha graves problemas gastrointestinais. Tudo isso, felizmente, foi curado, não foi da noite para o dia, foi um processo lento, mas sustentável ao longo do tempo. Eu hoje tenho 41 anos e tenho uma funcionalidade corporal e um equilíbrio mental, psicológico e emocional que eu não tinha quando eu tinha 29. E estava com o meu sistema completamente caótico. Hoje, tornando-me uma pessoa nesta área do exercício físico, sinto-me na responsabilidade de transferir isto também para si, que, provavelmente, haverá pessoas que estejam a passar por situações semelhantes e, se este vídeo lhe puder ajudar, no sentido de uma melhor orientação para o seu objetivo, para o seu sucesso, para o seu equilíbrio, então, eu fico muito feliz de saber disso. O treino de força, que é o tema deste vídeo, e é o primeiro vídeo que eu vou fazer sobre este tema, porque é realmente a base e é vital para todos nós, apesar de sabermos que há uma certa cultura, ainda de que as mulheres fazem muito cardio, os homens, sim, fazem mais treino de força, mas isto tem que ser mudado. Temos que tirar do mito de que as mulheres treinam mais pernas e glúteos e os homens treinam mais a parte superior do corpo. Felizmente, a maior parte de nós tem um corpo completo e, como tal, deve ser treinado todo. Todas e todas devemos fazer agachamentos, todas e todos devemos ser capazes de fazer flexões. E, se não conseguimos, é porque nós estamos a trabalhar isso. O treino de força ajuda em imensas coisas. Ajuda na coordenação, ajuda na velocidade, ajuda a levar o saco das compras, ajuda a colocar os seus mantimentos nos armários, ajuda a caminhar. Aliás, se não tiver força, não consegue fazer nada disto. Nem consegue-se levantar de uma cadeira ou de um sofá. E, por exemplo, o agachamento é um exercício que lhe ajuda a ter consciencialização corporal e mental de como deve-se sentar e levantar de uma cadeira. E todos os exercícios, seja o agachamento, seja a flexão, seja a elevações, todos os exercícios devem ser feitos com amplitude total de movimento. Porquê? Porque eu quero ter força em todos os ângulos articulares. Se eu fizer um exercício só pela metade, eu só vou ter metade. E é absolutamente fundamental que a técnica do exercício seja bem feita. Porque o que é que acontece ao longo do tempo, mais cedo ou mais tarde, um exercício mal feito vai tirar fatura. Vai doer aqui, vai doer ali. E depois a dor que se evita na execução do exercício, que quando o exercício está a ser bem feito, é normal que tenha dor. A dor é inevitável. O sofrimento é que é opcional. O sofrimento é a resposta emocional da dor. Mas se há uma dor que é revitalizante e boa para nós, é a dor da saída da zona de conforto ao praticar exercício físico. Obviamente, se o exercício estiver a ser feito corretamente. Porque se o exercício estiver a ser feito mal, pois aí as dores vão ser originadas por outros fatores que não aquele que deve ser do próprio exercício. Eu lembro-me que houve um tempo em que eu andava constantemente com uma dor no meu joelho. E eu fazia exames e o joelho estava bem. Até que depois percebi porque de onde é que vinha aquela dor. Aquela dor vinha porque eu não estava a executar os agachamentos bem feitos. Porque quando eu percebi como realmente se faz um agachamento, a dor passou. Eu tinha dores na lombar. Quando eu comecei a fazer exercícios de agachamento, peso morto, fortalecer os glúteos. Porque quando nós queremos uns glúteos fortes, os glúteos são o músculo maior que temos no nosso corpo. É o que tem maior potencial. Agachamento, peso morto. Fazer não sei quantas repetições, dezenas de repetições, com patadas ao glúteo, porque alguém pôs isso que funciona, com uma grande quantidade de volume de treino, é capaz de funcionar. Agora, numa altura em que a grande maioria das pessoas diz eu não tenho tempo, pois a maneira de rentabilizar o tempo com algo construtivo e bom para si é usar exercícios eficazes antiguíssimos, mas que funcionam. O agachamento, o peso morto, flexões. O que eu mais encontro são mulheres que não conseguem fazer uma flexão. e a pergunta é porquê? Dizem-me, eu não tenho força de braços. Até fazem um agachamento, mais ou menos, mas força de braços não tenho. Não tenho, porque não treina a força. Eu consigo fazer flexões de braços. Não tomo nenhuma pastilha, nem caio no caldeirão do Obelix, e ganho força para fazer flexão de braços. Eu treino e eu para conseguir fazer uma flexão e duas e três sem colocar os oores no chão, tive que eu treinar. E com 41 anos, eu faço. Quando tinha 20, não fazia. Por isso, se hoje tem 30, se tem 40, 50, e não faz uma flexão de braços, não é por causa da idade. A idade é um fator que pode contribuir. É verdade. Mas, se treinar, consegue. Por isso, é muito importante nós percebermos o valor que tem em fazermos treino de força. O que se sabe é que, a partir dos 30 anos, a nossa massa muscular diminui entre 3% a 8%. Isto não sou eu que digo, são vários estudos sobre este assunto. E que a Associação Americana do Coração recomenda praticar exercícios de treino de força pelo menos duas vezes por semana. Quer perder peso? Quer perder massa gorda? Então, faz o treino de força. Acelera o metabolismo. O que é o que precisa? Ganha qualidade de vida. Ganha saúde. Eu fiz muito treino de força e continuo a fazer se há de treino que eu gosto é esse. Mas o motivo pelo qual eu estou a fazer este vídeo para si não é porque eu gosto muito do treino de força. É pela importância que tem e para começar a se consciencializar da importância que tem fazer treino de força. que é quer seja mental quer seja físico. Nós temos o hemisfério esquerdo e temos o hemisfério direito. O treino é sair da nossa zona de conforto. Literalmente. Se você escova os dentes só com uma mão se escreve só com uma mão experimente fazer essas duas atividades com a outra. Há alguma regra ou que impeça de que possa tentar no início vai sair um bocadinho estranho vai sentir um esforço cerebral nessas atividades. Eu escrevo com a mão direita e com a mão esquerda faço praticamente tudo com a mão direita e com a mão esquerda não é que tenha nenhum dom especial é que eu pratiquei fazer essas atividades com uma mão e com a outra. no início quando eu comecei a assinar o meu nome com a mão esquerda que eles saiam uns gafanhotos mas fui treinando aliás eu já treino desde o tempo em que estava a aprender a escrever. Na escola eu tinha que fazer os trabalhos com a mão direita e em casa fazer os trabalhos de casa com a esquerda e foi assim que eu fui percebendo da importância de saber usar as duas mãos usar os dois lados isso é sair da zona de conforto e uma das melhores dores realmente quando a técnica do exercício é bem feita quando a amplitude total do movimento é bem feita uma das dores que nós podemos agradecer mais é a dor quando estamos a fazer o exercício físico obviamente que se estivermos a fazer o exercício mal feito vamos ter dores onde não é suposto ter e aí tem que ser corrigido o treino de força é essencial para si este é o primeiro vídeo que eu vou falar o envelhecimento ninguém quer ser velho ninguém quer ser velha mas todos queremos chegar lá mas uma das consequências do envelhecimento é precisamente a perda de força mas o treino de força ajuda por exemplo no equilíbrio evitar lesões são alguns exemplos na coordenação por isso se há uma pessoa que não está acostumada a fazer treino de força repense comece a pensar é muito importante nós fazermos começarmos com o nosso corpo primeiro porque não faz sentido eu colocar uma carga extra quando eu não consigo fazer o exercício bem feito com o meu próprio corpo eu não vou colocar uma barra às costas se eu não consigo para fazer agachamento se eu não consigo fazer o agachamento com a técnica correta como eu às vezes vejo por aí em que a grande maioria das pessoas tem tendência a colocar os joelhos para dentro a fazer o agachamento e depois ainda vamos facilitar e vamos colocar um elástico acima dos joelhos que é uma força externa que é para ajudar a pessoa ainda mais colocar os joelhos para dentro ora isto não é assim obviamente não é? nós temos que saber fazer os exercícios corretamente com o nosso corpo e depois sim fazer uma progressão e seguir com pesos extra evoluir esse é o fundamento disto e começar com o nosso corpo não consegue fazer se não conseguir fazer com o nível mais avançado começa com o nível inicial o importante é começar é agir transformação é isso é a soma do conhecimento com a ação o que a gente faz hoje é o que vamos ter como resultado no futuro e o treino de força pode ser realizado em qualquer lugar num sítio ao ar livre como este lindo na sua casa em qualquer lugar não há o fator espaço não é desculpa basta um pequeno quadrado para o executar e vou terminar este primeiro vídeo sobre o treino de força se gostou se foi útil para si algum do conteúdo que eu lhe transferi se conhece pessoas que lhe possa ajudar que possa ser útil partilhe dê-me o seu gostozinho é uma forma de eu perceber que foi útil que gostou faça um comentário construtivo faça perguntas no que diz respeito exercício físico alimentação saudável meditação que são os temas que eu vou abordar aqui tudo o que puder ajudar o farei com todo gosto e sempre responderei às pessoas um grande bem-aja para si e até o próximo vídeo bons treinos a Tchau, tchau.